E aí na via, cê pediu cê vai tomar Bosch, Bosch, Bosch Ei J, Vinícius Araújo, 034 Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estocou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Aê, cê pediu cê vai tomar, é só botar, botar, dar muito forte no teu popô Só botar, tá, aí, 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 amor Só botar, 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 muito forte no teu popô Só botar, tá, aí, 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 amor Eu caixei Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estocou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Aê, cê pediu cê vai tomar, é só botar, botar, dar muito forte no teu popô Bosh, 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 bosh AJ, Vinícius Araújo, 034 Eu caixei Eu caixei E aí E aí E aí E aí E aí